Abre, pois, de par em par, teu coração e deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração, e deixa a luz do céu entrar. Cristo a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, e deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração, e deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração, e deixa a luz do céu entrar. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás, no meu silêncio, no meu falar, Mãe vem comigo sempre estar, nas minhas dores e alegrias, todo momento lá estarás, no pensamento, no meu olhar, mãe vem comigo sempre estar, sou todo teu, ó mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, ó mãe, sou todo teu, ó mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu, o meu lugar, o meu lugar, o meu lugar, tu serás, ó mãe, minha rainha, e o teu filho, o meu rei, essa vida não será mais minha, um livre escravo teu serei, tu serás, ó mãe, minha rainha, sou todo teu, ó mãe, sou todo teu, ó mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu, ó mãe, sou todo teu, ó mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu, o meu lugar. A gente já consagrou a nossa vida a Nossa Senhora, agora a gente vai pedir pra Jesus reinar sobre nós. Havia uma escuridão em meu coração, não conseguia ver-te, mas estavas lá. Havia uma tempestade em meu coração, não escutavas, mas estavas lá. Oh, 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 oh. Chegaste, rompendo o vento, caminhando sobre os meus medos, devolvendo-me à paz. Vieste, dissipando as trevas, tornando-me pleno. Glorioso, majestoso, príncipe da paz Tu reina sobre mim Glorioso, majestoso, príncipe da paz Tu reina sobre mim Tu reina sobre mim Eu preciso de Ti, a Tua presença Transforma o meu viver Eu preciso de Ti, a Tua presença Transforma o meu viver Eu preciso de Ti, a Tua presença Transforma o meu viver Glorioso, majestoso, príncipe da paz Tu reina sobre mim Glorioso, majestoso, príncipe da paz Tu reina sobre mim Tu reina sobre mim Tu reina sobre mim Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e a alegria Eu só encontro-me de Ti Te amarei, Senhor Amarei, Senhor Amarei, Senhor Obrigado.